Fui convidada para participar desse movimento criado para abarrar a chegada da Judith Butler ao Brasil no evento Os Fins da Democracia, onde ela dará uma palestra entre os dias 7 a 9 de novembro falando sobre gênero e a teoria Kerr no CESC São Paulo, reafirmando suas crenças e argumentos para aqueles que a admiram e a seguem. Só fiquei pensando na relevância desse tal movimento restegue fora Butler porque eu não entendo como pode-se temer a chegada de uma única pessoa. Não quero desmerecer a luta das pessoas que estão mobilizando os outros lutando para que Judith não venha para cá mas sinceramente não é só fazendo restegue fora Butler que conseguiremos vencer essa luta. Sim, entendo que ela pode ser a fonte de tudo isso, mas entendo também que a Judith tem o direito de vir aqui fazer sua palestra. Deixem-na vir e entendo que a intenção é atacar a raiz, mas sinceramente ao invés disso cada um de nós deve estudar seriamente essa brincadeira da fluidez de gênero e buscar a forma mais fácil para fazer entender aqueles que queremos proteger. Senta com as crianças e deixe muito claro que na verdade a Tia Judith é uma pessoa legal só que um pouco equivocada nas coisas que ela defende porque Deus criou um pintuzinho e uma margaridinha e aquele que nasce com um pinto é homem e aquela que for sorteada com uma margaridinha é menina. Seu comportamento não cria seu gênero coisa nenhuma. Homem é homem e mulher é mulher. Isso, minha gente, é a ideologia do Gênesis. As crianças vão entender isso e elas mesmas podem perguntar para a Tia Judith se ninguém nasce homem nem mulher, então por que ao nascer o sexo do rapaz ou da menina não vem fechadinho? Aí, à medida que a criança vai crescendo e se formando diante da sociedade vai se formando um pintuzinho ou uma margaridinha determinando o que ela é. Por que que já vem pronto? Pinto e margarida, hein Tia Judith? É por isso que acho que ela deve vir sim. O medo em não deixá-la vir ao Brasil pode revelar o quão desestruturadas podem estar as famílias brasileiras o quão os pais negligenciam seus filhos o quanto os filhos não respeitam os pais o quão a educação dos filhos foi terceirizada o quanto a base da família que deveria ser Deus foi trocada por outras coisas fracas e movediças que base familiar e movediça é essa que não suporta a visita da criadora da ideologia de gênero quando nós conhecemos o criador da criadora da ideologia de gênero pois o Brasil tem aproximadamente 70 milhões de cristãos isso não significa nada? Porque vários cristãos estão a entrar nesse movimento e quero saber que Deus é esse que perde pela Judith Butler que poder é esse que ela tem que abafa o poder do nosso Deus muitas vezes fico indignada porque como filhos de Deus dizemos ter poder, autoridade, etc mas na hora de usar não conseguimos então acho que é hora de mudar isso entendo que devemos combater as causas e não apenas as atualizações por isso acredito que o problema não se chama apenas Judith Butler infelizmente ela é só uma parte desse problema o problema está nas famílias que estão emocionalmente espiritualmente e socialmente desestruturadas vá para sua casa, reforce a sua base eduque seus filhos, ame sua família gaste tempo investindo na vida deles gaste dinheiro com eles ensine seus filhos os princípios que protegem a vida firme sua família sobre a rocha e não haverá ventos, tempestades, temporais ou Judith Butler que possam nos ameaçar todo o governo eles é só um e este é uma espécie de cabeça em tierra data eu Obrigado.